Somos jogadores de quê, caralho? Somos jogadores só para jogar com as equipas pequenas? Quando é que a gente chega lá? Somos jogadores de quê? Vambora, caralho! O jogo está na mesa, mantém toda a situação, mantém toda a situação, está a 0-0. Vão jogar futsal, senão para estes jogos começam a jogar os garotos. Ou vocês começam a jogar estes jogos, ou jogam os chupinhos. Vão lá para dentro, caralho! Bem, penso que não há palavras para comentar esta pausa técnica.